No brilho dos seus olhos, me dá a direção Me mostra o caminho do seu coração Eu não sei o que acontece, o meu corpo estremece Meus dedos só querem tocar você Todo dia é um sufoco, essa paixão me deixa louco Te amo e não quero te perder Um dia em que você falar que tem lugar pra mim Seu coração, aí eu não terei um dia como Existe em mim uma certeza de que um dia vai voltar pra mim Terei o brilho dos seus olhos brilhando só pra mim Um dia em que você falar que tem lugar pra mim no seu coração Aí eu não terei um dia como Existe em mim uma certeza de que um dia vai voltar pra mim Terei o brilho dos seus olhos brilhando só pra mim Só pra mim Só pra mim Valeu! Obrigado pela presença!